Vamos para a culinária? Tcharam! Teremos um filé a um molho de queijos preparado pela chefe Juliana Junk. Muitos queijos. Ai, que delícia! E aí, tudo bem? Que cheiro é esse que tá esse sujo? Gente, essa receita é pra lá de fácil. Gostamos assim? Muito, né? Começar a semana com uma receita complicada só pra dar um nó na cabeça da gente. Não, jamais. Só que é muito gostosa. E no inverno agora, como ela tem bastante gordura, fica muito saboroso. Dá pra servir até como aperitivo também, né? Picar esse filé e servir num estilo novo de fundido. É, ó. Olha ali. A gente fala em tirinhas de filé, mas a gente tem o medalhão do filé mignon com o molho. Então, se a pessoa quiser fazer um pedação de carne, pode fazer que vai ficar muito gostoso também. Vai ficar bem legal. Vamos então, sem delongas, para os ingredientes, pra que a gente comece essa receita? Então, vamos lá. Então, anote aí. Você precisa de 500 gramas de filé mignon bovino em tiras finas. 3 colheres de filé mignon bovino em tiras finas. Requeijão culinário, sal e pimenta do reino a gosto e aquele parmesão pra finalizar. Então, temos queijo gorgonzola, queijo prato, requeijão, parmesão e ainda o creme de leite. Eu falei que é uma comida light, pra você que tá de dieta. Só que não. Só que não. Mas você sabe, Pan, tem uma dieta cetogênica. É verdade. E as pessoas podem consumir bastante gordura e proteína. Então, o creme de leite é proteína, os queijos são proteína. Então, a pessoa pode, tranquilamente... É só maneira, de repente, no acompanhamento e aí você começa a semana com sabor. Exatamente. E com muita gostosura, claro. Muita gostosura. Bom, vamos começar aquecendo muito bem essa panela. Quer trocar de lado comigo, então, pra você ficar perto dela? Ela já tá bem quente. Tá ótimo. E aí a gente vai selar o filé temperado. Eu vou colocar aqui, Pan, um dente de alho. Um temperinho básico. E você falou que é pra cortar em tiras finas, né? Sim. Pra conseguir pegar mesmo com garfo. É, fica mais fácil na hora de servir uma quantidade grande, né? Sem dúvida. A gente coloca aqui, dá aquela espalhadinha, já vem com o sal. Como a frigideira já tá bem quente, filé mignon a gente geralmente tempera e já faz, porque senão ele perde bastante líquido. É uma carne que não tem muita gordura, então a gente tem que ir rápido, digamos assim. Então é uma carne que não precisa deixar numa marinada. Não, não. Um tempero por muito tempo. É só isso mesmo que você fez? Só isso. Por quê? O filé mignon, por ser uma carne mais delicada, se a gente deixa ele marinando muito tempo, a não ser que seja um preparo específico, né? Que a pessoa vá fazer. Mas, de modo geral, a gente já prepara o filé e já coloca ele na panela. Ótimo. Então vem aqui, a panela já tá bem quente, ó. Se eu quisesse substituir essa carne, eu posso trocar pelo quê? Pode usar alcatra, patinho, que são cortes que aceitam bem esse tipo de cozimento. Então, dá uma seladinha no filé e é muito importante, assim, ó, usar pouca gordura. Eu gosto quando a panela vai ficando com esses resíduos, né? Na cozinha a gente chama isso de glace. Como? Glace, que é essa sujeirinha do fundo da panela. É que tem gente que, às vezes, dói no ouvido quando a gente fala em sujeirinha, em se tratando de comida. Eu nunca usei esse lindo termo glace, mas eu sempre gostei. Eu falo que é meio uma casquinha que fica na pedideira, né? É esse fundo da panela que dá o sabor, que dá aquele tchan final, assim, sabe? Eu também gosto bastante. Isso é bem comilona, né? Ah, você é magrinha, mas a Pan come todas as comidas gostosas da Gazeta, a Pan tá provando. O que eu mais recebo é como você consegue ser magrinha e comer tanta. Eu sempre falo. Ah, mas eu vejo você na academia também. É isso, é academia e quantidade. A Pan faz academia, que eu acompanho ela nos stories. Eu vejo. Todos os dias, gente. Inclusive, de fim de semana. Viu só? Ai, gosto de gente que me acompanha, aí que sabe que é verdade. Tô falando. Ó, Pan, super simples. Rapidinho, né? Rapidíssimo, já selei o filé. Aí vem, a gente retira com uma escumadeira. Se por um acaso você estiver fazendo uma quantidade maior de filé e aí ficar aquele líquido na sua panela, o que você vai fazer? Vai virar a panela e tirar o líquido. Tá, dispensar o líquido então, né? Voou um filé ali, eu já resgato ele. Não, minhas comidas são voadoras, gente. Toda receita que eu faço, voou alguma coisa. Essa quantidade serve quantas pessoas? Um casal, né? É, um casal. Um casal. Um casal com fome, né? Com fome. Ó, manteiguinha entrando aqui. A gente coloca um azeite pra ela retardar a queima dela, né? Sim. Porque o azeite demora mais tempo pra queimar. Ah, que boa dica essa. Então, pra não derreter tão rápido, não queimar tão rápido, eu coloco azeite. Por quê? Contrário do Gui, que é a manteiga sem a gordura, sem as propriedades do leite, o Gui é só a gordura, ele demora mais pra queimar. Como a gente tem os resíduos do leite aqui, ela é mais delicada e queima mais rápido. Então, coloca a manteiga. E essa proposta de colocar a manteiga vai desgrudar também essa casquinha da frigideira. Essa casquinha, adorei. Essa casquinha é muito mais suculenta, né? Não é? Aí, Pã, coloca a cebola. Já vai passando a espátula. Olha só, gente. Vai soltando do fundo, tá vendo? Não é pra perder nada, né? Não é pra perder nada. Aí você fala, nossa, mas vai ficar escuro o meu molho. É pra ele ter uma certa corzinha também, senão ele fica muito pálido. Vai ficar com cor de carne, na verdade, né? Exatamente. Tá tudo certo. Exatamente. E o legal dessa receita é que, assim, tem muita gente que não come estrogonofe pelo molho de tomate ou pelo ketchup, né? Depende de como as pessoas fazem em casa. E, gente, essa é uma maneira de comer um estrogonofe de queijos, digamos assim, vai? Nossa, que troca boa. É como se fosse um estrogonofe de queijos. Ai, Pã. Imagina. Desculpa, deu uma pisadinha no pé da Pã aqui. Deixa eu puxar as coisas pra você. Ó, creme de leite fresco. Por quê? Ele é mais líquido, ele é menos denso, então ele não vai ficar com aquela consistência tão... Blocuda, vai. Vamos... E o creme de leite é fundamental nessa receita? Ou eu posso abrir mão dele? Não, a pessoa pode usar, sei lá, o molho branco bechamel. Um creme de ricota, talvez, ou não? Tem que ser algo mais líquido. Pode, aí diluir um pouco no leite. Você pode usar as alternativas. Usar um leite de amêndoa e fazer um roux pra espessar esse molho, que é manteiga e farinha. O importante é o que dê essa liga, né? Que deixe ele cremoso. Exato, dá a cremosidade do molho. Tá bom. Aí, o creme de leite, ele ferve e reduz. Então, se a gente deixar ele muito tempo aqui, ele vai reduzir. E eu não quero que ele reduza, por quê? Jamais, queremos mostrar os queijos. Exatamente, gente. Não tem como. A gente vai finalizar no forno. E se você deixar muito reduzido, fica seco. Entendi. E aí não fica tão gostoso. Então, agora, a gente vai colocar o queijo gorgonzola. O parmesão tá ali, é o último. Coloca o queijo gorgonzola pra ele já ir derretendo. E aqui é a mesma coisa também. Não gosto de gorgonzola. Substitui. O queijo por algum outro que eu goste mais, né? Exatamente. Ou até, coloca, mas coloca pouquinho. Porque o que incomoda o gorgonzola nas pessoas é o sabor muito forte. Se você usar muito, de fato, vai ficar aquela coisa meio entragável da gente comer com facilidade. Aquela coisa que fica muito forte mesmo, né? Mas pra um aperitivo é interessante ele ter o sabor mais intenso do queijo. Porque você não vai comer tantas garfadas assim. Quais outros queijos ficarão legais aqui também? Pode usar mussarela, pode usar queijo Minas, pode usar o Golda pra deixar um sabor especial. O queijo que a pessoa tiver na geladeira. Vamos facilitar. É uma boa receita. Abre sua geladeira aí hoje, vê o que você tem. Talvez um filé você já tenha, né? Veja os queijos. Um filézinho. Pode fazer com franguinho também, fica delicioso. Um franguinho ao molho de queijo, gente. O que que é isso? Eu gosto, hein? Ó, coloquei o queijo gorgonzola e o queijo prato. Aí eu vou dar um gás aqui e deixar ferver. Eu queria te mostrar uma coisa muito bacana. A gente já tem no forno porque não teríamos tempo suficiente pra fazer o gratinado hoje. Então olha só, Pã, aqui no forno eu já coloquei o seu. Bonitinho, só que a gente vai servir em mini porções. Que legal, uma ótima alternativa então. Uma ótima alternativa, ó, e facilita a vida das pessoas. Por exemplo, você vai fazer um jantar e tem muitas pessoas, pra servir, você pode alugar esses ramequins e colocar uma caminha de arroz, coloca o molhinho de queijo com filé. É, montadinho. Pode fazer numa travessa grande ou numa pequenininha. Aí coloca, tudo faz bonitinho, põe o queijo parmesão e gratina. Bom. Tirou do forno, joga aquela batata palha pra dar uma crocância. Fica delicioso, gente. É o quê? É uma nova versão de estrogonofe. É, com certeza. Você recriou o estrogonofe aqui. Recriou o estrogonofe, só que de queijos. De queijos, tá bom pra vocês? Já derreteu aqui, super fácil, né gente? Rapidinho, não tem mistério. Foi um minutinho de prosa, derreteu. Exato. Essa é uma receita que você pode fazer pra fazer um jantar. Sei lá, se tá com pressa, mas quer receber as pessoas, fazer uma coisa bacana, diferente, faz um filé ao molho de queijo. Com certeza. Aí volta aqui, ó. Coloca agora a nossa carne que já foi selada, né? Sim. Se você tiver alguma dúvida, mande pra gente, tá? No Revista da Cidade, que a gente responde ao vivo pra você. Olha só, Pã. E aí, gente, aqui é o seguinte, você vai deixar chegar na consistência que você deseja. Se você não tem forno e não quiser gratinar, pode comer agora. Tá perfeito. A gente, aliás, vamos provar, né? A gente, aliás, não vamos. Esqueci do catufelinho. Eu fiquei segurando aqui o requeijão, mas achei que talvez ele fosse pro próximo momento. Aqui, ó. Coloca. Pode colocar ele, porque ele vai derreter super rapidinho aqui no meio. Vai dar aquela engrossada também, né? Porque o requeijão tem uma ótima textura. Fica delicioso, gente. Isso aqui é muito bom mesmo. Esses dias eu fiz no meu Instagram essa receita, postei nos stories, todo mundo... Fez muito sucesso. Passa a receita, passa a receita. E é uma receita prática, como você falou, né? Não tem segredo algum aqui. E é uma coisa, sei lá, chique, vai. Você vai fazer um... Gente, vem aqui em casa comer um filé. Filé, o molho de queijo. O molho de queijo, é chique. A pessoa fala, nossa, se esmerou, né? Servido numa panelinha, parece algo complexo, quando na verdade não é. Não é, super simples. Vamos provar, Pã? Vamos, é o molho só, né? Ó, o molho. Vamos ver se tá precisando de sal, né, gente? Pra mim tá bom, e pra você? Não, tá ótimo. Nossa, é muito gostoso. Fica bem suave, não fica? E você sabe que eu não sou fã de gorgonzola? E eu não senti o gosto dele intenso. Forte, né? Ele deu uma equilibrada só no molho. O creme de leite, ele ajuda a dar uma mascarada nisso tudo. Ficou muito bom. Aí, seguinte, Pã, vamos supor que a gente fosse colocar essa frigideira aqui, né? Essa panela aqui, dentro do forno. O que nós faríamos? Como tem o cabo de madeira, a gente vai colocar papel alumínio em volta pra não queimar. Tá bom. E aí, coloca o queijo parmesão em cima. E aí, eu deixo quanto tempo, mais ou menos, no forno? Até gratinar, porque já tá tudo cozido aqui. É rápido, então? É até dourar. Se o seu forno tiver aquela função grill, facilita bastante. Mas se não tiver, também deixa um tempinho, acho que em 20 minutinhos. E se você não quiser ir ao forno, você pode também servir só com esse queijinho por cima, né? Só com o queijinho, põe um cheirinho verde em cima. Usa a sua criatividade e aí tá pronto o nosso filé, o molho de queijos. Olha só, gente. Ficou muito rápido essa receita. Fiz aqui em tempo real. A única coisa que falta é gratinar esse queijo gostoso. E aqui já temos, então, dois potinhos menores. Dois potinhos. Quer pegar pra gente? Pego, claro. Pra mostrar como é que fica esse gratinado. Fica sensacional, gente. E eu acho que a gente vai já experimentar, né? Com certeza. É isso que estamos aqui, né, Gabi? Você não gostaria? O Gabi não come carne, gente. Nossa, é verdade, Gabi. Esqueci desse detalhe. Mas não tem problema, Pão. Pra não deixar você comer sozinha, porque é falta de educação, o que eu vou fazer? Eu vou provar com você. Ah, então tá ótimo. Vamos comer juntos. Vou colocar aqui no fogão, porque esse negócio tá quente, hein, gente? Aí, quando você for servir, se você tiver a oportunidade de, sei lá, comprar essas panelinhas ou alugar, serve fechadinho. Essa proposta de alugar que você deu, eu sempre achei que alugar era algo que não era barato. E é barato. Você sabe que eu alugo até mesa pra minha casa? Claro, gente. Eu moro numa casa pequenininha e quando eu quero receber alguém, não cabe na mesa. Então eu preciso de uma mesa de plástico. Com certeza. E você encontra boas opções. Então pra jantares, quando você não quiser comprar. Porque essas panelinhas, elas não são tão baratas, então vale a pena alugar, caso você queira receber. Aí coloca assim do ladinho, né? Aí olha que charme que fica. Olha que fofura, gente. Olha isso. Fala sério. Receber os convidados, assim, com uma comidinha deliciosa, caseira, sem nenhum ultra processado, nenhum ingrediente diferente, que você vai falar, puxa vida, coisa esquisita isso que estão comendo aí. Olha só. Sensacional. Nossos talheres estão aqui. Vamos provar. Ah, e dica, se você quiser servir nessa mini porção, o que você pode fazer? Ao invés de usar um garfo grande, usa o de sobremesa ou a colherzinha de chá. E não precisa de faca, né? Não precisa de faca, porque são mini porções. Não precisa porque o filé tá cortadinho já, né? Tá cortadinho, ó. Nossa, gente. Só a panelinha que tá quente, né? A panelinha tá super quente. A gente vai ficar um pedaço. Eu vou mandar ver, tá? Fica à vontade. Eu também vou. O problema é que eu vou demorar um tempo mastigando esse filé, então você vai ter que falar, terminar de mastigar pra eu começar. Super macio. Super saboroso. Não é uma delícia? É muito bom. E o arrozinho embaixo ali, ó. A gente dá pra gente mostrar aqui. Eu nem cheguei no arroz. A caminha de arroz, olha só. Aqui embaixo. Fica a caminha de arroz deliciosa. Gente, a carne tá desmanchando. Então o segredo pra fazer um filé macio assim é temperar e já grelhar, né? É, porque se a gente deixar ele cozinhando muito tempo, ele vai começar a ficar mais ressecado. E aí a tendência da carne ficar mais fibrosa, aquela carne mais dura de mastigar. Então se a gente só sela, mantém a suculência dela por dentro, ela termina de cozinhar no molho, passa sabor e fica super macio. E esse molho tá de parabéns. Você gostou, Pã? Eu amei. É bom, né? É bom, né? Super light. Super. Mas assim... Ai, 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 que delícia! Muito bom! Que delícia! Que delícia! Definiu o prato. Sensacional, né, Pã? Faça em casa, é prático, é rápido. Ele é calórico, mas o quê? Temos calorias do bem nessa vida, né? Calorias do bem. Calorias que nos fazem feliz e esse prato é com certeza uma dessas opções. Sim, senhora. Gil, deixe o seu Instagram pra gente, por favor. Deixo. Gente, seguinte, tenho duas redes sociais muito bacanas pra você me acompanhar. Tenho o meu Instagram, que é arroba o melhor prato, todos os dias tem uma novidade, uma dica, sei lá, coisas diferentes, tem o meu dia a dia também, pode me acompanhar. E tenho o meu canal do YouTube, que toda semana tem uma receita deliciosa pra você, que é youtube.com barra o melhor prato. Então se inscreve, deixe seus comentários, eu te espero lá nas minhas redes. E é isso, né, Pam? Não, com certeza. Vou ficando por aqui com essa receita delícia. Dê uma olhadinha, porque dicas boas como essa você também dá por lá, né? Com certeza. Então aí você pode já criar aquele caderno de receita, sabe? Só de coisas suculentas. Só é um prazer te receber. Começar a semana com você, viu? Quero te agradecer aqui, ao vivo, pela oportunidade que você também me deu aqui na Gazeta. Muito obrigada. Imagina. Se não fosse você também, eu não estaria aqui hoje. Estamos juntas. Obrigada. E as pessoas talentosas sempre merecem destaque. Obrigada, Pam. E você é. E você também. Comida boa. Valeu. Guarda pra mim. Pode deixar, vou guardar. Já tem meu almocinho garantido. E aí